Março já terminou, graças a Deus. Que trembitela, hein? Nos 31 dias do mês, hein? Governador Valadares registrou 2.061 casos de dengue, 188 de chikungunya e 5 do vírus da zika. O governo do estado teme que a população mineira possa enfrentar uma epidemia das arboviroses. O secretário de estado de saúde falou sobre isso aqui, que imagina-se que vai acontecer e o governo do estado estaria tomando providência. Vamos acompanhar aqui essa reportagem, pode balançar. A atuação dos agentes de endemias começou cedo. As ações foram intensificadas depois que o último boletim epidemiológico, divulgado no dia 24 de março, mostrou que o governador Valadares registrou 2.061 casos de dengue 168 de chikungunya e 5 do vírus da zika. A avaliação dos agentes é rigorosa. Nesta casa, no bairro Veracruz, as plantas foram averiguadas, o quintal, a lona que tampa a areia e as caixas d'água. No interior, verificação na parte de trás da geladeira e no ralo do banheiro. Tudo dentro do padrão de qualidade na inspeção dos agentes. Quem cuida tão bem do terreno é o senhor Valdivino. Aí se a gente olha todo dia, né, zelando essas pobres, essas pandemias que está causando no mundo inteiro, então o que a gente faz? A gente tem que pegar o olhar sempre e sem não descuidar. Aí faço o pedido a todo mundo que tiver suas casas, corrija esses problemas. Nesta outra residência, que não tem mais moradores, apenas um caseiro que cuida do local eventualmente, embora tenha uma grande quantidade de lixo e entulho, o foco do mosquito Aedes aegypti não foi encontrado. Porém, segundo o servidor municipal de combate às endemias, Amadeu Ribeiro, esta não é a realidade diária. A situação não está muito agradável, né, ultimamente os casos estão subindo, os casos notificados de arbovirose, né, dengue, zika e chikungunya. A dengue está liderando aí, né, está mais alto os casos de dengue, mas a gente também não pode esquecer chikungunya e zika. E realmente os casos estão aumentando muito. A gente passa nos imóveis, a gente está observando que a gente está encontrando muito foco, está ficando muito imóvel fechado. Às vezes as pessoas também não atendem a gente, às vezes estão em casa e não atendem a gente. Então, assim, a gente pede o pessoal estar colaborando com a gente a respeito disso aí. Em Minas Gerais, até o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na semana passada, 15 pessoas morreram vítimas de dengue. 46 mil casos foram confirmados. O governo do estado decretou que passamos por uma epidemia. Este vídeo mostra como é feito o tratamento de combate nos locais em que surgiram notificações das doenças. Para conter o aumento das arboviroses, a Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz divulgou que vai produzir uma espécie do mosquito Aedes aegypti com um micro-organismo que diminui amplamente a transmissão da dengue, da chikungunya e do vírus da zika. Quando a bactéria for inserida no inseto, ela impedirá que o vírus se desenvolva dentro dele. A capacidade de produção é de 100 milhões por semana. No entanto, o prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde para que a tecnologia chegue em 70% dos municípios brasileiros é de 4 anos. Enquanto isso, o correto é seguir as orientações, como telar os ralos e ter atenção com os recipientes que podem armazenar água. A questão dos cuidados que eles têm que tomar em relação aos imóveis, que é estar telando o ralo, se não for possível estar colocando água fervendo uma vez por semana. Claro que a pessoa não precisa ferver água exatamente para isso, mas utilizar aquela água de cozinhar batata ou macarrão para estar colocando nos ralos, observar a geladeira que tem um compartimento atrás, caixa d'água, dar uma observagem para ver se ela está bem tapada. E outra coisa, receber bem os agentes, porque normalmente eles passam todas essas orientações, a cada dois meses eles estão passando nos imóveis e orientando os moradores quanto a esses cuidados que eles têm que tomar em relação ao risco de foco nos imóveis. É, e sempre que roda uma reportagem assim, o apresentador, seja ele quem for, sempre vai dizer, tem que fazer nossa parte, né? É, porque esse mosquitinho está aborrecendo todo mundo, é um bicho pequenininho desse, arrebenta a gente, ferrou durante o dia, sabia? A mordida dele é durante o dia. E a gente fica aí, ah, mas dá nada, não mata? Vai nessa que não mata. Você não mata não, Jairão? Mata demais, mata demais, Jairão gritou demais. Agora, isso eu estou falando para quem pode cuidar dentro da sua casa. Agora, como é que fica o caso, por exemplo, daquele imóvel, que aí não tem como a prefeitura mexer, porque não é da prefeitura? Aquele imóvel, Jairão, da Copasa ali, perto da casa do nosso diretor, Buquerque Júnior. Todo mundo me mandando foto daquele imóvel lá. Todo mundo me mandando foto. Uma vez a gente fez uma reportagem, cobrou aqui ao vivo, alguém da Copasa, não sei para quem que eles ligaram, foram lá, deram uma capina, uma faxina. Ô, o cara mandou foto lá de escorpião que está chegando na casa dele e cobra. Olha, não bastasse a dengue, escorpião e cobra. Por quê? Por causa de um lote, que é só capinar, que é um órgão. Aí, a Copasa tem recurso, ué. Até onde eu sei, está escrito Copasa lá, grandão. A gente manda para o município, o município não tem como intervir lá. A pessoa fica me cobrando, fala aí, Nicometes, fala aí, Nicometes. Eu falo, mas cadê a Copasa para responder isso para nós aí, desse lote? Depois vê com o diretor aí, ô, Jairão. Ó, o Buqueque Júnior deve estar aí acompanhando também. Vê com ele aí, com a produção, para mandar alguém lá filmar lá. Para você ver a altura que está o Matagal lá. Quer dizer, mandaram foto aqui, ó. Matagal mandou escorpião. E se isso ferrou uma criança ou um idoso aí? Como é que nós vamos fazer?